Alô amigos, meu nome é Alessandro, meu pseudônimo artístico é João Vitor, conhecido como João Vitor, como compositor, já gravei com vários grandes intérpretes, Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, Edson Hudson, Daniel, enfim, toda a galera do meio sertanejo. Eu tive o privilégio e a honra de ter canções gravadas por eles. E eu estou passando por aqui para deixar meu depoimento ao mestre Flávio e a toda a galera do Total Flamenco interessados em aprender a fundo, a começar pela história do Flamengo. Flávio é sensacional, a didática que Flávio adotou é algo revolucionário. Eu sempre busquei ter um conhecimento no violão básico, super básico e eu nunca me adaptei a uma didática que me levasse a uma evolução e esse curso está sendo um divisor de águas na minha vida, porque eu tenho notado, um crescimento tem sentido, um crescimento super considerável, um crescimento que todos podem facilmente obter desde que entrem nessa família da Total Flamenco e se dediquem ao instrumento de uma forma séria, com dedicação e persistência. Eu acredito que esse é o segredo. Então eu estou aqui para deixar esse depoimento, parabenizar mais uma vez o mestre Flávio e recomendar a todos que conheçam, que adquiram esse pacote, que mergulhem nesse mundo do Total Flamenco, que com certeza será de grande valia na vida de vocês. Está sendo da minha e será na vida de vocês. Eu faria novamente. Mil vezes eu faria novamente, porque está valendo a pena. E um detalhe muito importante para você que nunca fez aula online, o Total Flamenco, você pode tirar todas as suas dúvidas através do WhatsApp com o mestre Flávio e ele sempre prontamente está respondendo, está tirando suas dúvidas, está indicando qual é o local que você deve voltar para poder descobrir e melhorar aquela lição. Então eu super indico sempre o Total Flamenco junto com o mestre Flávio. Valeu! Um beijo, galera!